E o Brasil não tem casos do novo coronavírus confirmados e caiu para 11 o número de pacientes investigados. Caiu de 13 para 11 o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil. Outros 21 foram descartados. Rio de Janeiro e Santa Catarina tem um caso suspeito. No Rio Grande do Sul, cinco casos estão sendo investigados. E em São Paulo, há quatro em análise. Mesmo sem casos confirmados do coronavírus no Brasil, o Ministério da Saúde está se preparando para contratar mil leitos extras de UTI em todo o país. E para comprar cerca de 140 milhões de reais em produtos de proteção individual, como máscaras, luvas e óculos. Tudo para equipar o Sistema Único de Saúde. Nós vamos pedir para que os hospitais de referência se preparem para esta ampliação, mas a ampliação só vai ocorrer de acordo com a evolução da doença. Em visita à Câmara dos Deputados, o ministro da Saúde disse que vai enviar ao Congresso Nacional, na semana que vem, um novo projeto sobre emergência de saúde. O objetivo é estabelecer uma política ampla de combate a epidemias. Nesta terça-feira, a Câmara aprovou o projeto de lei que estabelece os procedimentos que podem ser adotados em caso de emergência de saúde pública por conta do coronavírus. O presidente Rodrigo Maia, muito solícito com os parlamentares, uma reunião de líderes, reconheceram a urgência e votaram praticamente sem crítica ao projeto. A Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados.